Fingindo secadinho, bora Ah, aí me esculou a chuva, né mano? Ô, esse cara é bom, ele Ô, esse cara é bom, nós vai Ele, nós vai deixar ele fazer 3x0, nós vai perder 4x0 Mano, mano, você consegue Você sabe ver a hora aqui? Nesse relógio aqui, ó Sabe ver a hora de relógio de ponteiro? Tem muita pessoa aí que não sabe ver a hora no relógio de ponteiro Você sabe, tá vendo a hora aqui? Você sabe que hora é, mano? Tá vendo que hora é? É hora de você deixar o like, meu parceiro Pelo amor de Deus, né cara? Você sabe que tem que deixar o like no vídeo pra te ajudar o cavita Pelo amor de Deus, né rapaz Se inscreve no canal, meu parceiro Ativa o sino, compartilha com o seu parceiro Do seu amigo lá Fala assim, mano Bora fazer essa trollagem no CS Rankado Bora fingir sebot E depois bora virar o jogo, tá ligado? É isso, meu parceiro Temos até nóis Fica com o vídeo aí, hein O canal de quem vai se botar aí No comentário fixado É nóis Bora, vai Dois com o capacete aí, ó Nós ficamos andando igual um mongoloide aqui Então rapaz, eu vou fazer 3x0 Depois nós vamos virar o jogo aqui no CS Rankado, né rapaz Fiz sebot agora, hein rapaziada Pega a visão Não compra nada, né? É Não pode correr também, tá ligado? Todo desengonçado Aí atira no chão Só joga normal Eu jogo com o M, hein Aí ela Aí Só joga igual eu aí Só Que aí tu já tá Ai, 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 ai Fingindo o secadu, bora Ai, me esculou a churra, mano Ô, esse cara é bom Ele, nós vai fazer Ô, esse cara é bom Nós vai deixar ele fazer 3x0 Nós vai perder 4x0 Já avisei que vai dar merda isso Duvido O japonês é bom, mano Eu sou ruim, safado Só fui sincero Ai, cai Não mata não Atira, atira pra não pensar que é fake Ô, Cadu, tá escondido, mano Cadu, salva aqui, Cadu Ah, botaram na minha Ah, botaram em cima do teu corpo, otário Vai, fica feliz aí Manda bandeirão Manda Manda bandeirão Pode mandar bandeirão Que depois você tá um lascado Caraca, mal sofrou Pra me matar correndo Manda bandeirão É Bora ficar esperando eles aqui Manda pra mim, manda pra mim também Peguei, peguei, peguei Manda pra mim Ai, japonês Caraca, tá indo igual um Caraca, velho Mano, os caras são um bichão Ai, rapaziada Tão lascados, hein Eles tão lascados Ô, mano, pra Kalahari Tá melhorado Ué, isso aqui é Kalahari? E é? Universes Universes? Tá dizendo ali Universes ali, ó Que noidira é essa, mano? É que eu não tinha visto ainda Tá o quê? Bora, bora Aqui, ó Atirando puxão Atirando puxão Ah, não, eles já tão aqui Vem, vem Todo mundo pra cá Senão a gente vai morrer Mas nós tem que morrer Não, mas morrer rápido, porra Vou te curar, vou te curar Ai, morri também Agora eu vou mandar o de Braudinho, rapaziada 2.0 Deixa ele ver Ih, agora chegou a hora, hein, rapaziada Chegou a hora, tropa Vai dar Vamos, rapaziada Eles tão de alpe, mané Olha, comprei alpe aí também Comprei dois alpes aqui Aí, vocês compram a arma de ruxa aí pra vocês ruxarem Eu vou ficar dando a contenção Já é, mano Pode dar a contenção à vontade, vai ver Vou ficar tranquilo, meu parceiro Espera ele vir de bocão Não dá cara não pra ele tomar susto Vem cá, fica aqui, fica aqui, ó Mas também que é só tua cara feia Aqui, aqui, sobe não Sobe não, sobe não Espera, espera Espera, espera Deixa ele vir, deixa ele vir Ai, vem de bocão, mané Que vontade Dá um tiro, eu quero dar um tiro Eu também quero Aqui em cima aqui, Cadu Vou quebrar o gelo O cara tá aqui já, o cara tá aqui já Tô indo, tô indo pra aí Tá atrás aqui, tá no gelo, tá no gelo Vou quebrar o gelo, quebrou o gelo Tu viu aí, eu peguei ele Eita É esse aí, moleque É, bonitão Bota a bandeira na cara dele É, cabeça de caramelo Ai, que delícia, cara Que delícia Ai Comprei até a fumacinha, tá Vou comprar aqui a granadinha, tá ligado Isso, não tem nada melhor do que matar esses caras Quando eles mandam bandeirão, meu É, tá ligado aqui, ó Bandeirão aqui também Eu tô aqui, quando nós matar Bora mandar o bandeirão O cara vai passar aqui, vai passar aqui Vai passar aqui, vai passar aqui, ó Ah, não passou não Fica junto pra não Esse é esse contando maluco lá, mané Esse bicho é barril, boy É barril, é, boy Rapaz, tô te dizendo que esse bicho é barril Cuidado aí, não morre separado não Boa Ai, tem maluco aí em cima, Krause Cê manda onde, cê manda onde, cê manda onde? Krause, com Krause, com Krause Já dei capa nele, já dei capa nele Ah, não tem granada Vou quebrar, vou quebrar Quebrei, quebrei o gelo dele Tem um cara do meu lado aqui, ó Já caiu, já caiu, já caiu Vou mandar o bandeirão nele, vou mandar o bandeirão nele Aqui, ó, otário Otário Cadê, cadê o outro? Boa, aí Bandeirão, bandeirão, bandeirão Tá ligado, né, tropa? Dá pra eles não, tropa Não dá, tropa Não dá, mano Japonês, fala pra eles Uiá Cadê, japonês, essa mosquinha? Cadê, mosquinha, mosquinha, japonês E aí, ó você E aí, todo mundo pra direita Ó, bora todo mundo aqui, subir aqui, bora subir aqui, todo mundo Agora subiu pra cima Não, não, melhor subir pra baixo Mas tão lascado Tão meio menino inorante Menino inorante Menino inorante Cadê, cadê os caras? Dá uma olhadinha aqui, cadê? Tão escondido, tão lá na base, Cadu Lá, 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 lá na base Tô com medo, tô com medo Tão com medo, mano Olha lá, tá tudo na base Calma, calma, calma Pra não ficar com medo Me abraça e me dê um beijo Quebreu o gelo dele Olha lá, passou lá, passou lá Detei um Detei outro Boa Outro lá Tomou 150 Morreu Eita, bodeirão Boa Uau Tá ligado, né, tropinha Deixa o leque Ai, começou a mandar O bagulho é esse mesmo Caralho, entraram em choque, mané Entraram em choque, meu parceiro Ainda Os caras tão em choque, tropinha Aqui, ó Vou subir aqui em cima Vou ficar só daqui, ó Olha lá, olha lá Ah, eu dei que cair, mané Eu caí, mané 150 em uno, hein 150 em outro Vou quebrar o gelo As tão lá no cantinho lá, ó Ai, tomei Eita, caralho, matou Canto, morreu pra quem? Cura lá, cura ele lá, cura ele lá, crua ele lá, crua ele lá Então lá atrás, mano, diabo Dois diabos lá atrás Tá anunciando, lado esquerdo Mais um, mais um, mais um Nem tem outro Mais um, mais um, mais um, mais um Só 150, gabonês, só 150 Boa, ahem Falta um, vou curar o crau Tá quase, tá quase, tá quase, tá Que costa, tu aqui? Ué Calma aí, tô curando aqui Vou curar um Matei, matei, matei 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 Não dá, tropa Não dá, aqui, ó Aqui, ó Ó, ó, ó Cadê, eu quero mandar o bandeirão, mano Ah, não dá pra mandar o bandeirão Ah, o jogo atualizo É isso, meu parceiro Deixa o like, se inscreve, o compartilho É isso, cara, é isso